24, vamos voltar de novo para o assunto da janela partidária, conversando com o advogado eleitoral Valdílio Falcão, meu amigo, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade em nos atender e explicar para a gente, né, Valdílio, que dia é esse, o dia tão esperado, abriu-se a porta da esperança, como dizia o Silvio Santos, porque é a janela partidária, que aqui no Piauí, né, a janela é uma porta escancarada, né, porque o que tem de gente é uma diáspora, como os meninos mencionaram ontem no Ciência Política. Bom dia, Valdílio, o que é de fato essa janela partidária, porque ela é tão esperada, era tão esperada e é importante para os políticos que querem disputar o pleito este ano? Fico com você, até essa conversa, e com todos os telespectadores e ouvintes. Cíntia, realmente é um momento muito esperado para os vereadores, detentores de mandato. Então, para a população entender o porquê que esse momento é tão esperado, me permita voltar um pouco no tempo. Antigamente, os políticos que eram eleitos, eles mudavam de partido e não tinham nenhuma consequência para essas pessoas. Até que o STF, meados de 2008, 2010, ele analisando um caso de infidelidade, ele disse que o mandato pertence ao partido e não aos detentores de mandato. No caso, vereadores, deputados estaduais e deputados federais, apenas para esses cargos. A partir daí, passou-se a analisar sobre a possibilidade ou não, desses detentores de mandato que foram eleitos do partido, para ele poder sair do partido. A alegação é de que nada seria eterno, então eles teriam que ter o direito de mudar de partido. Então, o legislador veio e disse, tudo bem, nada é eterno, mas vocês têm que cumprir um prazo dentro do mandato de vocês, mínimos, para que a lei autorize vocês a sair. Então, foi feita uma legislação e estabeleceu que os vereadores, os deputados estaduais e federais, eles só poderiam sair dos partidos pelos quais foram eleitos no último ano de mandato, nos 30 dias anteriores aos seis meses da eleição. Então, por isso que nós chamamos de janela, porque é um prazo em que os vereadores que foram eleitos em 2020, estão agora no último ano de mandato, nos 30 dias anteriores aos seis meses antes da eleição. É o período em que abre-se a possibilidade deles saírem do partido, sem que isso seja configurado em fidelidade partidária e sem que eles percam o mandato. Por isso que é o momento tão esperado, porque na hora que eu saio do partido, sem justificativa, eu sou acusado de infidelidade, posso perder o mandato. E, Cíntia, não é fácil você disputar uma eleição fora do mandato. Então, nenhum dos vereadores que estão no mandato, querem perder esse mandato para disputar fora. Por isso que eles ficam aguardando esse tão sonhado, essa tão sonhada, vamos chamar a porta, como você colocou aqui no CAUI. É por essa quantidade aí. E, para a gente explicar, por exemplo, tem alguns vereadores aqui de Teresina, o Marquinhos Costa, é um deles, acho que o outro é Alain Brandão, que já foram liberados pelos seus partidos, né, para deixarem. Isso também pode acontecer, uma negociação que é feita diretamente entre o político e a agremiação partidária. Vai muito, né, Valdílio, de como está essa relação entre os dois, não é verdade? Perfeito, Cíntia. Essa relação entre candidato e partido é muito importante. E também, dependendo muito também da ideologia do partido. Tem partidos que são mais liberais, que não fazem dessa saída de determinados políticos um cavalo de batalha, vamos assim dizer, né. Não criam problemas. E aí eles autorizam a saída com a carta de anuência. Essa carta de anuência é uma autorização que o partido dá para que aquele vereador, aquele deputado estadual ou federal saia do partido sem que isso configure infidelidade. Agora, Cíntia, é importante esclarecer que essa carta de anuência, o candidato recebeu, o parlamentar recebeu a carta de anuência, é importante dizer que ele leve essa carta de anuência para a justiça, para que a justiça reconheça aquela carta de anuência como justa causa para que ele saia do partido sem que sofra consequência. Não é o simples fato dele receber a carta de anuência que ele vai sair e isso não pode ser questionado na justiça. O suplente pode questionar aquela carta de anuência. Então, antes que seja questionado, antes que ele saia, é importante que ele ingresse na justiça pedindo que a justiça reconheça a carta de anuência como motivo justo para que saia sem que tenha consequências da perda de mandato. Entendi. Então, é de fato um período que precisa, necessariamente, precisa ser aproveitado para que se possa, de fato, concorrer, entrar nessa disputa. Valdílio, muito obrigada pelas informações, a gente ficou bem claro aí. Te agradeço mais uma vez a disponibilidade de estar conosco hoje. Cíntia, eu estou sempre à disposição, é sempre um prazer estar aqui trocando ideias e conversando com você e com nossos ouvintes. Tá bom, Valdílio, muito obrigada. Bom dia para você. Bom dia. Passamos para o intervalo, voltamos já.